Que hora você chegou? Oh mulher, oh mulher Oh mulher, bicho danado Oh mulher, oh mulher Que campanha de fogo abre Oh mulher, oh mulher E quem se mexe com mulher Oh mulher, oh mulher Que ela acaba, que ela acaba Oh mulher, oh mulher Irmão do marido indo à rua Oh mulher, oh mulher Que outro é saber o rei da fé Oh mulher, oh mulher Deixa tu marido com o rei da Oh mulher, oh mulher Que ela acaba, que ela acaba Oh mulher, oh mulher Que batalha na saia da mulher